Olá, como você está? Tudo bem? Eu espero que sim, que você esteja bem, cuidando aí da sua saúde, da sua família e que todos vocês estejam aí bem, todos vocês que estão aí do outro lado da tela me assistindo e que vocês já estejam aí com o seu material preparadinho para a gente começar a nossa aula, tá certo? Você que é aluno da EJA, você é muito bem-vindo aqui, né? Porque essa aula é preparada especialmente para você. Se você não é aluno da EJA, também é bem-vindo porque aquele que está interessado em aprender também tem um lugar especial aqui nas nossas aulas, tá certo? E vocês, então, sejam bem-vindos, desejo que você tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, que em qualquer momento que você estiver assistindo essa aula, você seja alcançado aí com esse momento aí de aprendizagem, ok? Já pegou seu caderno, seu material, está tudo preparado? Então vamos colocar a aula na tela para começar o nosso estudo de hoje. E aí, vamos lá? Nossa aula hoje vai ser de História e Geografia, é aquela aula, né? Que as pessoas gostam de aprender um pouco mais sobre a história da nossa cidade, nosso país, né? Nós aprendemos sobre vários assuntos nessa aula, nessa matéria de História e Geografia. Mas para começar, para receber vocês, vou trazer aquela mensagem de sempre e a mensagem de hoje que eu trago para dizer que é bom ter você aqui conosco. Ela diz assim, tenha esperança, tenha fé e tenha força para conquistar tudo o que quiser. Olha só que interessante, né? Para conquistar o que nós queremos, nós precisamos ter realmente essas três coisas aí. Precisamos ter esperança para não desistir, para não esmurecer, precisamos ter fé, acreditar que nós vamos conseguir e força para resistir contra os obstáculos da vida, para conseguir conquistar aquilo que nós queremos. Então, é com essa mensagem que nós vamos começar nossa aula hoje. Espero que vocês estejam aí empolgados para conhecer um pouco mais, porque é para isso que nós estamos aqui, né? Eu estou aqui, você está aí para garantir esse caminho aí da educação, esse caminho pela aprendizagem. Então, vamos lá? Vamos começar. Vamos aprender hoje sobre diferentes formas de comunicação. Nós estudamos um pouquinho sobre a história dos meios de comunicação, os que como surgiram, a TV, o rádio, a internet, quais são os meios de comunicação. E hoje vamos ver diferentes formas de comunicação. Vamos continuar estudando. Nós estamos estudando os meios de comunicação, mas é importante lembrar que os seres humanos, nós, têm diferentes formas de se comunicar, não é verdade? Algumas pessoas preferem se comunicar através das palavras, outras preferem não usar palavras. Você conhece alguma pessoa assim que preferem não falar e que às vezes acha que o outro não precisa falar, que o outro já entendeu. Ah, ela já sabe, mas ele não já sabe, ele não já entendeu. E aí preferem não usar as palavras. Já outras pessoas têm aquela necessidade de usar as palavras, de falar. Tem gente que prefere ligar, tem gente que prefere mandar mensagem de texto, né? Tem gente que gosta mais de ver vídeos, tem gente que gosta mais de ler. Então, existem várias formas de comunicação, de se mandar e receber informações, que é a comunicação. É sobre isso que nós vamos falar na nossa aula hoje. Vamos estudar algumas dessas formas. A comunicação verbal é a forma mais comum de comunicação. Basicamente, é o uso da linguagem na forma de uma frase, por meio de palavras. A comunicação verbal é importante porque ela é muito eficiente e instantânea. Em uma empresa, as pessoas frequentemente fazem uso da comunicação verbal durante reuniões, apresentações ou enquanto conversam umas com as outras. E essa comunicação verbal pode ser escrita ou falada. Então, essa é a comunicação mais comum porque nós aprendemos a falar, por exemplo, e utilizar as palavras desde que nós nascemos. Nós nascemos e vamos ali, desde bebês, aprendendo a falar. Porque todas as pessoas à nossa volta falam a língua materna. A menos que a pessoa tenha alguma... falte, né? Alguns dos sentidos, não escute ou não consiga falar, aí ela vai arrumar outros modos de se comunicar. Porém, a comunicação verbal é o tipo mais comum. É aquele que usa as palavras. Então, quando você ouvir falar assim, comunicação verbal, linguagem verbal, é aquela que utiliza as palavras. A comunicação não verbal, em alguns momentos, os indivíduos tendem a achar mais fácil enviar uma mensagem através de ações, gestos, expressões faciais e linguagem corporal. E tudo isso é reconhecido como formas de comunicação não verbal. E aí, você já presenciou alguma cena dessa? Já fez algum desses... expressões faciais, expressões corporais para comunicar aquilo que você queria dizer? Por exemplo, na hora... A criança mesmo que não fala, ela ainda não sabe se comunicar de forma verbal. Ela não sabe dizer as palavras. E aí, ela vai aprendendo justamente a manifestar as suas expressões faciais. Ela aprende a sorrir, aprende a chorar, a ficar com raiva, e mostra exatamente na sua face aquilo que ela não sabe dizer com palavras ainda. Mas mesmo as pessoas adultas, também, em alguns momentos, podem achar mais fácil se comunicar através de ações, fazer alguma coisa, ter uma atitude ao invés de falar. Não tem algumas... Alguma frase que diz assim, que um gesto vale mais do que mil palavras? Então, em alguns casos, as pessoas preferem tomar uma atitude, fazer alguma ação. acham mais fácil do que explicar, do que falar. Porque acham que talvez seja mais fácil da outra pessoa, do receptor da mensagem, entender aquilo que está sendo passado. E aí, todas essas formas, são formas de comunicação não verbal. Porém, aí, é melhor que seja tomado em consideração se essa comunicação não verbal está sendo eficiente. Qual o tipo de comunicação vai ser mais eficiente para aquilo que você quer? Por quê? Às vezes, você acha que aquela comunicação não verbal está sendo eficiente, mas a outra pessoa não está entendendo o que você quer falar, o que você quer falar, não, né? O que você quer se comunicar, a mensagem que você está querendo passar. Então, nesse momento, é bom nós termos cuidado e pararmos para pensar um pouco, para observar se a pessoa está recebendo a mensagem da mesma forma em que nós estamos enviando. se não, é melhor realmente abrir a boca e falar explicadamente aquilo que nós estamos querendo dizer. A comunicação escrita, todas as suas ideias, pensamentos, mensagens e dados têm de ser representados sob a forma de texto, seja em meio físico ou digital. Então, a comunicação falada é diferente da escrita, até na forma das palavras, não é mesmo? Porque nós, a forma de nós falarmos é diferente da forma, um pouco diferente da forma de nós escrevermos. E, muitas vezes, nós enfrentamos até uma dificuldade de colocar as nossas ideias e pensamentos em palavras escritas. porém, isso aí, para que isso aconteça, é necessário que haja treino. É necessário que haja treino que você faça várias vezes para que fique melhor, porque a escrita não é natural. A fala é mais natural, né? Nós nascemos e vamos aprendendo desde crianças, desde bebês. Mas a escrita, nós temos que ir para a escola, aprender a escrever e aí depois aprender a como formar as frases. É um processo mais lento, que vem de fora para dentro. A fala não, já vem de dentro de nós. Então, na escrita, as nossas ideias, os pensamentos, as mensagens que queremos passar têm de ser representados sob a forma de texto. E aí, nós precisamos também ter um cuidado, porque, muitas vezes, muitas vezes, a forma com que a pessoa que recebeu a mensagem vai interpretar aquela mensagem não tem nada a ver com a mensagem que nós queremos passar, com o que nós queremos dizer. E aí, entra a questão de utilizarmos bem, de sabermos utilizar bem as palavras, o vocabulário, a pontuação, olha aí as aulas de português fazendo sentido. Para isso que nós precisamos utilizar a norma padrão, porque assim fica mais fácil de qualquer pessoa que souber interpretar um texto entender a nossa mensagem. E aí, fica também se tornando necessário, acaba se tornando necessário que nós, que a gente aprenda a interpretar a escrita, ler um texto e entender o que está escrito ali, uma frase, uma mensagem, seja de forma física ou digital. A comunicação visual, ela já pode servir sempre como um auxílio para transmitir uma mensagem ao público de uma forma potente. Ela é composta por imagens, diagramas, arte, esboços, gráficos e símbolos. A comunicação visual pode ser extremamente útil ao tentar explicar informações que forem complexas. Quantas e quantas vezes você já lê um texto e aí foi difícil de entender aquele texto. Mas quando aquele texto vinha com uma imagem do lado, aí você olhava e falava Ah, entendi. Então, isso aí que é a comunicação visual. Ou então, as marcas. Muitas vezes, você vai procurar um produto no mercado. O que você olha não é nem o nome do produto, mas é a logomarca. isso aí que é a comunicação visual. Aquelas formas, aquelas cores que chamam a sua atenção, que mandam uma mensagem, que fica ali marcado na sua memória e te ajudam a perceber essas essas mensagens, ajudam a memorizar. Algumas vezes, nós utilizamos, por exemplo, nós professores, utilizamos imagens associadas ao conteúdo para ficar mais fácil dos alunos entenderem. Por exemplo, se eu estou falando sobre os meios de comunicação, quais são, e aí eu vou lá e coloco imagens ao lado para ajudá-los a memorizar aquilo. Então, aí a comunicação visual acaba servindo assim de auxílio para transmitir essa mensagem. os meios de comunicação podem existir também em dois tipos. Nós conhecemos os meios de comunicação, vocês já sabem quais são, rádio, televisão, computador, internet, carta, enfim, correio, telefone, porém, eles são divididos, classificados em duas partes, em dois tipos. O primeiro é individual, que são os meios de comunicação individuais, estão pautados na comunicação interna, interpessoal, ou seja, entre as pessoas. Por exemplo, a carta, o correio, telefone, o fax, o aplicativo de mensagem em que você manda a mensagem diretamente para aquela pessoa, só ela vai escutar o seu áudio, só ela vai ver a sua mensagem no telefone dela, no celular dela. Então, aí é um meio de comunicação individual, porque é de pessoa para pessoa, ele vai diretamente. outra pessoa só vai ter acesso àquela mensagem, aquela informação que você passou, se ou você ou o receptor da mensagem permitir divulgar. E o outro tipo são os meios de comunicação de massa, que são mais amplos e externos. têm o intuito de comunicar um grande número de pessoas, por exemplo, jornais, revistas, internet, televisão e rádio. Aí já é diferente. Aí a informação parte de um local ou de um de um de um local, de um emissor, mas os receptores são vários, né? Um grande número de pessoas. Um jornal não vai escrever uma matéria para uma pessoa só ler. Uma pessoa não vai postar algo na internet para uma pessoa só ver. Quando se coloca na internet, o mundo inteiro pode ver. na televisão, no rádio, nas revistas, acontece também da mesma forma. Então, por isso que são chamados meios de comunicação de massa, porque são postados, são divulgados para toda a população ter acesso. Espera-se que uma grande parte das pessoas, um grande número das pessoas possa ter acesso a esses meios de comunicação, as informações que estão sendo divulgadas além. E aí, por exemplo, se as pessoas estão querendo divulgar uma ideia nova, ou se as empresas estão querendo divulgar os seus produtos, quais vão ser os meios de comunicação que vão ser utilizados? O individual ou de massa? Ou de massa, né? Porque a empresa que quer divulgar o seu produto não vai querer divulgar de uma em uma pessoa. É melhor divulgar logo para uma grande quantidade para todos ficarem sabendo que aquele produto existe e se interessarem em comprar. já se por acaso eu estou querendo pedir ajuda, sei lá, estou querendo ligar para alguém para conversar, eu vou para pedir ajuda e contar um segredo, algo do tipo. Então, eu vou pegar aquilo e postar na internet e usar um meio de comunicação de massa? aí também já não é interessante, né? O melhor seria usar um meio de comunicação individual, ligar para alguém, mandar uma mensagem para uma pessoa, como às vezes as pessoas fazem o contrário, né? Querem desabafar e desabafam, contam seus segredos e postam na internet e depois não aguentam as consequências. É por isso que existem eles são classificados dessas duas formas, porque cada um tem o seu modo de operação adequado. Um são para comunicação interpessoal, individual e o de massa para quando se deseja divulgar informação para grande quantidade de pessoas. Dentre os meios de comunicação atuais nós temos o celular, é um meio de comunicação que faz a transmissão de voz e dados por meio de ondas eletromagnéticas. Foi inventado em 1947 pela empresa Bell, pela empresa de tecnologia Bell nos Estados Unidos. Em 1956, a Ericsson reuniu diversas tecnologias e desenvolveu o celular. Então, já existia o telefone, porém, ele era fixo. Ele existia o telefone fixo e aí, depois, em 1956, a empresa Ericsson desenvolveu o telefone celular, que era, que aí já funciona sem precisar estar ligado a uma linha física. A linha é virtual, é eletromagnética. E aí, ele foi se desenvolvendo. Ele já não funciona só mais para fazer transmissão de voz, ligar e receber. Também, aí já foi agregado o sistema de mensagens, aí já foi colocado para tirar foto. E aí, hoje em dia, o celular já executa muitas funções. É como se você tivesse um computador na palma da sua mão para executar várias funções. E aí, muitas pessoas praticamente têm a sua vida ali dentro do celular, porque precisam para tudo, né? Para acordar de manhã, já precisam dele, porque o despertador já está ali para funcionar no horário certo. e aí ele acaba trazendo essa praticidade para as pessoas, para a vida das pessoas. Computador é uma máquina capaz de armazenar e processar dados. Com a invenção da internet, tornou-se um meio de comunicação. Então, antes da internet, o computador era só uma máquina que processava dados, fazia um texto, processavam textos, dados, uma imagem, algo assim. Porém, a internet fez com que o computador se tornasse um meio de comunicação. Por quê? A internet, como diz aqui o texto, é uma rede que liga mundialmente milhões de computadores. é um dos meios de comunicação mais poderosos já desenvolvidos pelo homem, revolucionando a sociedade e a comunicação. Porque, enquanto não existia a internet, a comunicação era mais facilmente desenvolvida dentro da sua cidade, dentro do seu país. o meio de comunicação mais poderoso seria a televisão em massa e o individual seria o telefone. Mas, com o advento da internet, com a chegada da internet, ela se tornou o mais poderoso tanto no individual como em massa. Por quê? no individual nós podemos, através da internet, conversar com uma pessoa que está em outro lado do mundo, em outro lugar qualquer do mundo e podemos também acessar informações ou divulgar informações em massa para uma grande quantidade de pessoas. e o fato de a internet estar ligando, ligado mundialmente a, é uma rede que liga mundialmente milhões de computadores, torna possível que aquilo que se coloca na internet, nesse posto na internet, está exposto para todo o mundo. Isso é importante para nós termos cuidado com aquilo que nós colocamos na internet, né? Que às vezes, eu volto a repetir, nós tratamos nossas redes sociais ou outras, outras, outros, outros sites que utilizamos como se fossem individuais, como se fossem privados, porém, a internet está ligando todos os computadores do mundo em uma rede. Nos séculos 20 e 21, a televisão e a internet foram e continuam sendo os principais meios de comunicação. A televisão é um instrumento de reprodução de som e imagens simultâneos, que funciona por meio de ondas eletromagnéticas. Já a internet representa um sistema global de redes de computadores que utiliza das mais variadas tecnologias de rede, eletrônica, sem fio e ótica. Então, existem várias formas aí da internet chegar na sua casa. E a TV também agora já existe também outra forma que é a TV digital. Continua sendo por ondas eletromagnéticas, mas agora de uma forma digital. Eu não vou saber explicar a diferença de uma para a outra, porém, é bom ressaltar que existem duas formas. E até através da TV digital que as nossas aulas estão chegando até os alunos que não têm acesso à internet. E agora nós temos aqui um jogo o qual nós vamos responder algumas perguntas sobre os meios de comunicação. nós temos que estourar os balões para soltar cada palavra-chave dentro da sua definição correspondente. Então, aqui no trem vai aparecer a definição e a gente tem que estourar o balão para soltar a caixa com a resposta dentro do trem. Vamos lá. Podemos ouvir no carro as informações por meio da fala de alguém. E aí, qual é? Rádio, né, gente? A gente pode ouvir no carro as informações através da fala vai ser o rádio. Vamos lá, mais um. Vai chegar mais um trem aí. Tá rápido esse trem, viu? Meio de comunicação mais popular com programas educativos de lazer e telejornais. Falou em tele, já sabemos que é televisão. Ah, acertei. Tira fotos, manda mensagens, faz ligação e dá acesso à internet. Qual é? Tem celular e televisão aqui. Celular, não é? Aí, vamos ver se tem mais. Vamos chegar no nível 3 agora. Acho que vai ser o último. Meio de comunicação mais antigo que existe. é telefone, carta ou celular. Errei. Carta, não é? E o outro, tira fotos, manda mensagens e faz acesso à internet. É o celular. E o meio de comunicação individual, onde as pessoas conversam de outro lado da linha. Telefone. Muito bem. Fizemos aí 341 pontos. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre os meios de comunicação, as formas de comunicação. E aí, qual é a forma de comunicação que você mais utiliza? A verbal, a não verbal? Será que você é daquelas pessoas que gostam de mais utilizar os gestos? Ou você gosta de se comunicar através da fala? daquelas pessoas que gostam de falar ou não? Ou você acha que, para bom entendedor, meia palavra basta? Você utiliza alguns desses meios de comunicação? Qual é o que você mais utiliza? Você é mais para enviar mensagens, para receber? Gosta mais de assistir televisão, ligar, utilizar o computador ou não? E aí, compartilha com seus colegas, se você gostou da aula de hoje, manda para alguém, olha a aula que eu assisti, se você estiver assistindo no YouTube e se estiver assistindo pela televisão também, compartilha, conversa com seus colegas, com seu professor, através da sua comunicação verbal ou até da não verbal, como é que seria a comunicação não verbal para dizer que a aula foi muito boa. Então, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, um abraço, fica com Deus, até mais.